E hoje estou aqui recebendo nessa entrevista, nesse projeto Gente Gosta de Gente. Estou recebendo o nosso querido professor pianista Jorge, tem um nome complicado. Não, nada demais, Jorge Valdívia. Valdívia? Tem, inclusive um jogador de futebol e jogou aqui no Palmeiras, que é o mesmo nome, o mesmo sobrenome, todo mundo fala. Palmeiras, Rio de Janeiro? Não, não, São Paulo, Palmeiras. Ah, então a gente está no Rio de Janeiro. Mas as pessoas me conhecem, o nome sobrenome é, fala, ué, que nem um jogador, o que eu posso fazer? Tem gente mais famosa do que eu, usando o meu nome. Maravilha, esses cabelos grisários assim, já são da idade. Da idade, é, porque a gente quer continuar ficando bonita, a gente faz um pouco de luzes, para ficar mais charmosa. Então vamos lá, a nossa proposta aqui nesse projeto, gente, gosto de gente, é porque todas as pessoas querem saber quem são essas pessoas que trabalham aqui na Casa da Música, que ensinam a gente, que promovem, que fazem essa máquina movimentar. Então fala sobre você. Então, gente, olá, boa tarde, ou bom dia, boa noite, não sei quando vocês vão estar olhando isso. Olá, eu sou Jorge Maldívia, sou professor aqui de piano na Casa da Música. Eu sou, digamos, uma pessoa que teve contato com música desde muito pequeno. Eu lembro que meu pai, ele tinha uma daquelas coleções de jornal, tipo do Lobo, de fitas cassete. Você que é muito jovem não conhece fitas cassetes, isso me deixa muito assustado. Tem uma coleção de fitas cassetes de, assim, coletando de melhores músicas clássicas, de todos os tempos. E eu lembro de todo domingo de manhã, meu pai colocava essa coleção para a gente ouvir, tomando café da manhã, de manhã. E isso é uma coisa, assim, que ficou entranhada comigo. Essa curiosidade, esse gosto pela música, além de fazer parte, eu acho, de uma família bem musical. Meu pai, ele também toca violão, ele também canta. Não que isso foi o trabalho dele, né? Isso não era a profissão dele. Mas, por hobby, a música sempre estava permeada no nosso meio social. Com festas, encontros, churrascos. E foi crescendo organicamente comigo. Comecei a fazer aulas de teclado com 7, 8 anos de idade, dentro da igreja. Aí, daí, eu resolvi levar o hobby um pouco mais a sério, fazendo aulas, assim, propriamente de piano. E focado mais nessa questão, assim, de piano erudito, de buscar repertórios clássicos, românticos, modernos, para ir estudando. E chegou uma hora da vida, assim, que encontrei isso. Falei, não, eu não quero que isso seja apenas o meu hobby. Eu quero trabalhar com isso, me dedicar a isso. Então, fui seguindo os meus caminhos, buscando os professores mais adequados para mim, para a minha formação e buscar um estudo, assim, formal. Então, por isso, eu acabei ingressando no bacharelado, lá no piano, no Conservatório Brasileiro de Música. Depois de 4 anos, me formei lá. E agora, estou com o prazer de ser a pessoa que possa oferecer, talvez, as mesmas coisas que me ofertaram quando eu era criança, adolescente. De mostrar esse universo da música, de quão agradável e quão essa experiência do Brasil musical é capaz de fazer a gente transceder na nossa realidade e buscar, não sei nem explicar direito, na verdade. Colocar isso em palavras, mas um sentimento de realização, assim, muito profundo. Que bom, que maravilha, né? Até é inspirador. E como é que faz para entrar na faculdade de música? Faz vestibular? Ah, isso. A vestibular não tem mais... Não, o que acontece? Vou falar, como foi, por exemplo, o caso que você for tentar entrar, digamos, numa universidade pública, uma Unirio, uma RJ, você tem que fazer vestibular, tem que fazer o Enem, o Enem Vitário. Só que, além dessa, da prova vestibular, tem que fazer uma prova específica para a faculdade de música. O famoso THE, Teste de Habilidade Específica. Aqui tem um edital próprio com todos os elementos que você precisa mostrar nessa prova, tanto na parte teórica, como também é uma prova prática, né? De você tocar o instrumento mostrando para uma banca qual é o seu nível de aptidão. Ah, então, para entrar na faculdade de música, outro professor já disse isso, não era cara dura, você tem que já saber alguma coisa. Exatamente, na faculdade de música, você vai lá para você alcançar um nível superior de música, você não vai lá para aprender música do zero. Isso não existe. Existem cursos de nível técnico de música, que aí sim você pode começar, joga com pouco conhecimento ou com conhecimento algum. Vai depender da escola quem vai poder te indicar qual é o melhor curso. Aqui na Casa Música, aceitamos todo mundo, tem que ser de todos os níveis. Temos professores hábitos para passar para você diferentes instrumentos, né, Rô? É, então, diferente do curso de, qualquer curso, né, Medicina, Direito, que você vai para a faculdade para aprender, no curso de música não. Você não vai para aprender, você vai para aprimorar, para formar, né? Exatamente, isso. Para ter o diploma, né? Exatamente, você vai lá buscando o seu nível de silêncio. Quantos anos duram o curso? É. Normalmente quatro. Quatro. Tem alguns cursos que duram três e meio, mas aí também depende do ritmo que você faz. E lá na faculdade você escolhe o instrumento que vai se especializar. Você, na hora da inscrição, por exemplo, você vai fazer um bacharelado, né? Você escolhe o bacharelado focado no seu instrumento. Bacharelado em violino, violoncelo, piano, ou qualquer instrumento de sopro. Você vai, além de você fazer aulas em turma, né, da grade teórica, né? Historia musical, harmonia, percepção, história da música. São aulas feitas em conjunto, em grupo. Mas além disso, você também vai fazer aulas individuais do seu instrumento, como professor. que vai estar focado em melhorar a sua técnica, em montar repertório, em montar apresentações, recitais. E algumas faculdades, às vezes, também oferecem, tipo, como matéria extracurricular, de você fazer uma aula de outro instrumento, né? Então, assim, você toca piano, mas fala, ah, quero fazer de canto também. Então, algumas faculdades vão oferecer também, mano, uma aula essa de canto para você fazer, por exemplo. Ai, que maravilha. Então, gente, que gosta de gente, a gente conversou aqui com o professor Jorge Valdívia. Valdívia. Se você chegar aqui de manhã cedo, o professor Jorge tá assim. Conhece o seu risco. Se você chegar à tarde, ele tá assim. Conhece o seu risco também. Se você chegar à noite, por último, algum ano, ele tá assim. Tô aqui, tô esperando. Então, vem você também, pra Casa da Música. Pode vir, gente. Ai, que engraçado.